Salve clã, Marlena Voz trazendo para vocês mais um vídeo de Pokémon Mundos Elementais e hoje para trazer aqui um top 10 dos melhores Pokémons para você estar iniciando aí a gameplay de vocês para estar usando aí no início do jogo lembrando que a ordem que eu trouxer não necessariamente está na ordem do mais forte para o mais fraco do mais fraco para o mais forte é basicamente um ranking onde eu vou estar escalonando os 10 melhores na minha visão, na minha opinião, que vão estar te ajudando aí no início do jogo, tá ok? Antes de iniciar, já quero estar lembrando a vocês que na descrição do vídeo vocês encontram o link para estar entrando no grupo do Discord oficial do jogo e o link para estar entrando no grupo de WhatsApp do game eu acho importante porque dessa maneira você pode estar tirando suas dúvidas, conversando com a galera tem uns ADMs tops aí que estão sempre ajudando a galera então eu recomendo demais vocês estarem entrando no grupo, tá bom? Então vamos começar aqui esse top agora Lembrando o clã que eu vou estar falando aqui, além de tudo, de Pokémons que são acessíveis, tá? Que não são tão difíceis assim de vocês estarem pegando É óbvio que se você conseguir pegar um Arceus, né cara, que obviamente vai ser caixando ou pegar um Zernia, puta que pariu Óbvio que vai ser muito bom Mas aí são casos mais complicados, mais difíceis que raramente vão acontecer somente o cara aí que caixar muito Então, antes de iniciar aqui, fiquem atentos a isso, tá? Eu vou estar falando de Pokémons às vezes que vocês podem achar mais simples Mas por quê? Porque eles são de mais fácil aquisição do que alguns outros que obviamente seriam mais fortes do que eles Mas é isso Vamos iniciar aqui com o Venossaur que no meu ponto de vista é um desses 10 pra vocês estarem iniciando, tá? Ele é aqui da primeira geração Vou estar mostrando a forma Shine dele E, mano, por que eu acho o Venossaur tão interessante assim? Vale lembrar que ele é um Pokémon S, né? Tipo Elite, ele nem é lendário Mas ainda assim ele consegue se destacar muito Principalmente pelos seus lados defensivos Ele é um Pokémon voltado aí pra defesa Quando ele Mega Evolui, galera Ele tem uma habilidade muito boa Que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó O Mega Venossaur E eu vou mostrar aqui algo que é muito positivo Que é essa habilidade aqui do Tickfait, né? Que o Pokémon sofre metade do dano dos movimentos tipo Fogo e Gelo O que significa, Marley, que, cara, assim Uma das poucas fraquezas dele Quando a gente vai ver aqui na tipagem, ó Vocês observam que ele tem fraqueza tipo 2 Pra tipo Fogo, Psíquico, Gelo e Voador, né? Beleza? Só que com essa Tickfait, vamos voltar lá Olha que bacana O Pokémon sofre metade do dano dos movimentos tipo Fogo e Gelo Então aqui a gente já vai tirar essa super fraqueza pro Fogo e pro Gelo também Então ele só vai ficar com duas fraquezas Realmente que vão dar ali Um dano dobrado, né? Que são pros tipos Psíquicos e pros tipos Voadores E assim, cara, é muito bom Porque vão ser raros os Pokémons que a gente vai ter aí Que só vai ter dois tipos de fraquezas no nível 2 Ele não tem nenhuma fraqueza quadriplicada Coisa que alguns Pokémons têm Então assim, acaba sendo bem da hora Tá utilizando o Venossaur Tanto na versão comum, né? Tanto na versão Mega Mas principalmente pela versão Mega dele Vale muito a pena você tá utilizando Pontos fracos dele realmente vai acabar sendo ali A questão ofensiva Ele não consegue dar um dano tão absurdo Quanto outros Pokémons que vão estar nessa lista Mas você consegue realmente um desempenho muito bom defensivo Além de ter um contra-ataque muito bom Com alguns movimentos, né? Algumas habilidades de veneno Que vai comendo HP do adversário E é isso, cara É uma ótima opção pra você estar iniciando o jogo O segundo Pokémon que eu vou estar trazendo aqui pra vocês É o Charizard Clan E porque ele é muito bom, tá? Vai lembrar aí que o Charizard Ele é também da primeira geração Também tá aqui como Pokémon S, né? Como Pokémon Elite E, cara, é muito da hora você utilizar o Charizard, né? Por tudo que ele significa aí nos jogos No próprio anime, barra desenho E ele traz com ele, assim Algumas habilidades muito boas, né? Tanto o Blaze, que vai aumentar o poder dele Quando o HP estiver baixo Mas principalmente o Solar Power, né? Que vai aumentar o ataque especial em crime ensolarado Mesmo perdendo ainda um pouco de HP Dá pra se aproveitar nisso Vai lembrar que ele possui duas formas de evoluções, né? Tanto aí o Charizard X quanto o Y Dois... Duas evoluções muito boas O Y vai ser mais voltado pro ataque especial Já o Charizard X vai ser voltado mais pro ataque físico Inclusive é o mais utilizado, né? Pela maioria é considerado melhor Mas eu vejo potencial nos dois, tá? Tanto no Y quanto no X E assim, cara, é muito dano Vai te dar aí bastante Bastante up rápido Se você quer um Pokémon pra te carregar rápido no PvE Que não deixa de ser bom no PvP também, tá? Mas que vai conseguir passar as fases pra você tranquilo A não ser, claro, quando bater com fraquezas dele Aí é normal Mas no geral Ele vai te dar aqui um bom resultado Então eu aconselho muito Vocês estarem utilizando aí o Charizard no início Zygar de 10% O brabo dos brabos, galera É outro que fica com uma opção excelente Pra vocês estarem aí utilizando no início Ele que é da sexta geração aqui Eu vou estar mostrando a forma Shiny pra vocês Eu acho as duas formas dele bonita, tá? Um dos poucos aí que eu defendo como sendo bonito aí As suas duas formas Tanto a original quanto a forma Shiny E cara, ele é um Pokémon que vai te dar Em primeiro lugar, muito status Prestem sempre atenção nessa força da espécie Quanto maior for essa força da espécie Mais atributos, né? Ou mais forte esse Pokémon ele vai ser E o Zygar de 10% ele tem uma força da espécie alta, né? 580, top Ele é um Pokémon lendário E cara, assim, ele vai te dar muito ataque físico Observem aqui na barrilha de distribuição dele E speed, não é? Então além dele ter aqui um ataque físico muito forte Ele também vai ser um Pokémon extremamente rápido O que vai ser positivo, né? Pra você iniciar alguns combates E iniciar ali com a sua estratégia Tanto no PvE quanto no PvP Lembrando que com a Power Construct Durante o combate, né? Quando o HP dele chegar na metade ou menos Ele vai estar podendo mudar a sua forma Para a forma completa, né? Então ele vai conseguir Se tornar um Zygar na versão completa No combate, tá galera? Durante o combate Ele vai conseguir estar se transformando Isso é muito bom Vai lembrar que o Zygar de completo Ele é extremamente defensivo, né cara? Vocês observam pela defesa E tem um HP extremamente ridículo, cara E é um Pokémon SSS, né? Que é da maior qualidade Então mesmo que seja assim Por um breve momento Ah Marley, mas eu não vou ter ele Cara, de certa forma você vai ter Você vai iniciar com o Zygar E aí com a Power Construct Vocês vão estar conseguindo Fazer ele mudar pra forma completa Que é uma forma realmente Extremamente apelona Então por esses motivos Vale super a pena Estar utilizando o Zygar Darkrai Esse, se vocês pegarem no início aí Vocês vão se armar, cara Um Pokémon aí da Quarta geração, tá bom? Da quarta geração Ele que tem uma forma Shine maravilhosa Esplêndida Mas vamos deixar aqui Na forma base mesmo E cara, por que o Darkrai Ele é tão interessante, galera? Você lembra que eu falei lá do Zygar Da Força da Espécie Do Zygar Que é muito boa? A do Darkrai é ainda melhor Porque ele já começa com 600 Ele é um Pokémon lendário, tá bom? E manos, ele tem um ataque especial Extremamente apelão Tem um ataque especial aqui Com 135 E tem uma speed muito alta Então imagine Não tô comparando, né? Em dizendo que ele é melhor Ou pior do que o Zygar Mas o Zygar Tem o que? 115 de ataque 115 de speed E é muito bruto, né? Então imagina o cara Que tem 135 de ataque especial 125 de velocidade Realmente é muita coisa Principalmente pro início do jogo Esse daqui vai te carregar Seja no PvE ou no PvP também Ele é muito chato Por ter quase que sempre Essa preferência Por iniciar o combate E também por ter um ataque Extremamente agressivo Extremamente destruidor E tem uma passiva aqui muito boa Que é a Bad Dreams, né cara? Que se você conseguir colocar aqui O status de dormindo Com a habilidade de comatose Sofre danos igual Ao seu HP máximo Então além de ser um Pokémon Extremamente agressivo Você fazendo uma estratégia aqui Juntamente com a Bad Dreams Vocês ainda vão conseguir aí Realmente É... Ter uma habilidade de meio que Que é a HK Que vai estar te ajudando muito Em diversas situações Manéficlã É um Pokémon Extremamente estratégico aí Que putz Pegando no início Vocês vão gostar bastante aí E não é só fofinho não, tá? Também tem o seu valor aqui Durante o combate Força da espécie 600 Que é algo extremamente positivo E observem que ele é um Pokémon Extremamente equilibrado, né? Ou seja Isso torna Isso faz com que ele seja Um Pokémon Extremamente versátil É... Com realmente o seu valor Ele tem aqui a Hydration, né cara? Ou a Hydration Que vai curar todas as condições ruins Do Pokémon Quando estiver chovendo Então assim Você coloca aqui A TM de chuva nele, cara É... Você vai ter um Pokémon Que não vai sofrer debuff, né? Então isso aí é muito bom Vale lembrar que a gente tem Vários e diversos tipos de habilidades Independente de Pokers Que são de debuff, né cara? Que são ali de controle Ou de coisa do tipo Enquanto estiver chovendo O Manaf ele fica imune a tudo isso Então isso faz com que realmente Ele seja muito chato Além de ter essa versatilidade incrível Por ter uma... Os atributos bem distribuidinhos Tem um lado negativo, né? Que você não tem ali nada focado Então não é nem como se ele tivesse Um ataque Um speed Extremamente apelonas Mas cara É difícil você encontrar assim Pontos muito fracos nele Porque ele é um dos Pokers Mais completos aí Pro início do jogo, né? Então vale muito a pena Você utilizar Ainda mais se você gosta dele aí Nos animes Nos jogos Então você realmente vai gostar De utilizar o Manaf Manaf aqui Nesse jogo, ok? Crucelia, cara Outro Pokémon aqui Da quarta geração Não é, cara? Vou mostrar a forma Shining aí pra vocês E vamos ver um pouquinho Do porquê Que eu tô colocando ela Nessa lista aí De Pokémons Que vocês devem Tá utilizando No início do jogo Ela é um Pokémon lendário, né? Ela tem aqui também Os 600 de força da espécie Que deixam ela aí Como uma das principais Em termos de status Também, ok? E além disso Vale ressaltar Que é um Pokémon Extremamente defensivo, né? Esse daqui vai ser Muito por gosto A maioria dos Plays aí Preferem Pokers Que sejam agressivos, né? Cara Que tenham ali Como característica principal A força ofensiva Não vai ser tanto O caso da Crucelia, cara Ela é um Pokémon Mais voltado para o controle E também pra defesa Então é um Pokémon Que tem um controle coletivo Muito bom Além também De ter aqui Essa parte defensiva Monstruosa, né, cara? 120 de HP 130 de defesa especial 120 de defesa Então, assim Em termos defensivos Não é... Cara Posso estar errado Mas, assim Pelo menos que eu tenho De memória É provavelmente O melhor Poké defensivo Para o início do jogo, né? Dificilmente a gente vai achar Algum Pokémon Que defensivamente Se destaque mais Do que a Crucelia Além disso Ela tem aqui a Levitate Que vai impedir Ela sofrer movimentos Do tipo terra E isso é muito bom No início do jogo A gente tem Movimentos aí Que são muito poderosos Do tipo terra O próprio terremoto Causa muito dano E outros do tipo Então, você Tendo ela Você consegue evitar Alguns tipos de estratégias Como é o caso Por exemplo De quem usa a habilidade De sujar o campo Para ir dando dano Então, você Com a Crucelia Você vai conseguir Fugir um pouco disso Então, um Pokémon Assim, bem versátil De tudo isso que eu falei Aqui agora Talvez seja o menos utilizado Mas, eu acredito Que ela merece Aqui mais chances Para ser aí Utilizado E está dando Retorno aí Muito da hora Para vocês Volca, 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 Volca Quem pensou Que eu não ia colocar ela Está maluco, cara Assim, vocês vão chegar Na comunidade do jogo Principalmente quem está iniciando aí E muita gente vai falar Que, ah, será que a Volcarona Já não é isso tudo E, mano Eu discordo plenamente Ela continua com um desempenho absurdo É um dos melhores Pokémons Para você iniciar o jogo É o chamado do Pokémon Free to Play Vou mostrar a forma brilhante Para vocês É muito bonitinha Ficar uma pegada mais dourada E, cara, a Volcarona Ela é muito boa Ela não é um Pokémon lendário Ela é esse Pokémon épico Com 550 de força de espécie Mas, assim, muito agressivo Tá? Muito agressivo Com um ataque especial de 135 Uma speed ok Não é apelona Mas não é ruim, né? É 100 de speed E ainda vem de quebra Uma defesa especial aqui Que faz com que a Volca Não seja papel Então, assim, além de oferecer Recursos extremamente agressivos Que são ali As habilidades e os poderios Que a Volca tem Ela também tem aí Essa questão de De ser completinha Vai não chegar a ser super completa Mas é completinha Então, por isso E por outros motivos também Vale muito a pena Você estar utilizando a Volcarona Quando a gente vê aqui Pode causar condições de queimadura No atacante que atingir Então, é muito chato Essa queimadura Que dá um Dá um dano no final ali Muito chato E, cara Tem diversos tipos de estratégias Ali em combate com a Volcarona Que vai acabar te dando Um retorno muito bom Eu acho que o ponto fraco Da Volcarona Pelo menos pra mim Pode parecer meio loucura Da minha parte Mas o ponto fraco pra mim Dela É o excesso de uso, né? Porque, assim Sei lá, cara Muitos players utilizam ela, né? Principalmente no início do jogo Então, assim Eu, pelo menos, tenho isso, né? Mas eu gosto de De dar uma de diferentão Utilizar os pokémons Que não estão tão no hype Que não é todo mundo que usa Eu gosto de jogar assim Não necessariamente a melhor forma É E, putz Isso aí vocês vão ver Arrudo O que tem de Volcarona no jogo É sacanagem Não é por menos Realmente o pokémon Que vai estar te oferecendo aqui Bastante coisa É E, putz, mano Vale muito a pena aí A utilização Em termos de eficiência Que coisa fofa, cara Eu, particularmente, tenho o Mew Como um dos meus pokés preferidos Porque eu acho ele muito bonitinho Mas não se enganem, cara Essa beleza toda dele aqui Também É pra esconder eficiência E o quanto ele é bom, né? A forma shiny dele também Eu acho maravilhosa Mas vamos dar uma olhadinha aqui Na forma normal do Mew Que, mano Assim, é um pokémon psíquico, né? Lendário Seis centros de força da espécie Que é muito bom E é um pokémon Que vai lembrar E a Menefi Porque Tem características Atributárias Iguais, né? Porque você vai ver aqui Que é extremamente distribuído É tudo certinho aqui, ó Tudo distribuidinho Bonitinho E, cara Vai se repetir Algumas coisas Que eu falei lá Aqui no Mew Mas, assim Tem uma diferença Muito boa Que é o quê, cara? Quando você coloca ele Na Na versão Mega Ah, Marley Mas existe Mega Cara, aqui no mundo dos elementares Existe Mega Para todo mundo, tá? Queria deixar ser bem claro Para vocês Todo mundo tem Mega E com o Mew Não é diferente E, manos Quando você disponibiliza A forma Mega dele Vocês podem estar utilizando Protein, tá? Ou Protean Que vai estar mudando O tipo de pokémon Para o tipo de movimento Que ele está prestes a usar, né? Então, se na parte tributária dele Ele já é um pokémon Extremamente versátil, né? Cara Que dá para você utilizar De diferentes maneiras Quando você coloca Essa habilidade Aí sai da frente, né? Ele fica ainda mais versátil Ainda mais É... É... Suposto A estar passando Por diferentes situações Bato na tecla Que ele não vai ter Um poder tão destrutivo Quanto outros pokers Que a gente trouxe Aqui na lista Mas em questões De estratégias, né? De desenvoltura De você ter ali Um coringa na mão Sem sombra de dúvidas Humil Ele é muito bom E vai estar te ajudando Demais Na sua caminhada, né? Qualquer composição Dá para encaixar Ele é brabo Sai de baixo Gardevoir, cara De todos os pokémons aqui Foi a que eu fiquei Meia assim Coloca, não coloca Não por ela ser ruim Porque tinha outras opções também Os outros eu estava Meio que decidido Que iria colocar Mas, assim Muito bom pokémon Para início de jogo aí Para você levar Por algum tempo E a versão Shine dela A forma Shine dela E aqui dando uma olhadinha A gente vê que ela é elite Um pokémon S Tem 518 de força Da espécie E tem aqui Um ataque especial Bem alto Vai te dar Essa desenvoltura De ataque especial Tem uma defesa especial Também Bem Bem legal Com 115 Aqui de atributo Ela é tipo Psíquico e Fada Que é muito boa Ambas As tipagens E ela tem uma gama Muito boa De habilidades Galera Então assim E raramente São ruins Você pega essa Sincronize Aqui Que ela passa O status de Envenenado Paralisia É o queimadura Para os adversários Só que é muito forte Porque tem diversas Estratégias Dentro do jogo Voltada Para essa questão De envenenamento Que a galera Suja o campo E tudo mais Então você Tendo essa habilidade Você consegue Até utilizar Como uma forma De counter Então Até por isso Eu achei interessante Estar colocando A Gardevoir Aqui Para mostrar Para vocês Que tem a opção De lutar Contra aquela estratégia Que vocês acham Muito apelona Que é uma das estratégias Que a galera usa mais Então tem aí A opção da Gardevoir Que vocês podem Estar utilizando De todos os pokémons Aqui Que eu falei E que eu vou falar Se não me engano Que ela já é nona Eu considero ela Ser a menos potente Mas em termos De ser menos potente Não quer dizer Que ela é fraca Pelo contrário Tem um valor aqui Muito bom Muito ok E vai aí Sem sombra de dúvidas Agregar na sua composição Porque em questões De counter Ela vai E se destacar Muito É sempre bom Você ter um poké Na sua pool Na sua formação O último da lista Mas não menos importante É o nosso queridíssimo Greninja Família Que é um poké Muito bom Ele não é O Ash Greninja Eu sei que muita gente Gosta do Ash Greninja Mas eu tenho um vídeo No canal Inclusive Mostrando como Você pode fazer Para o Greninja Se tornar Ash Greninja Ao menos durante o combate Então procura o vídeo Que está bem da hora E assim como esse vídeo Vocês também vão estar Encontrando outros Diversos vídeos Aqui no canal A gente conta Com a playlist De mais de 100 vídeos Só do mundo dos elementais Que vão estar Te agregando muito E te ajudando A evoluir Dentro do jogo Ter uma conta melhor Entender melhor Um pouquinho O funcionamento Dos pokémons Então tenho certeza Que vai estar te ajudando Então por isso Eu vou estar pedindo Para você se inscrever No canal Caso não seja inscrito Galera tem mais de 70% Do pessoal Que acompanha Os vídeos do canal Eles não são inscritos Acreditem se quiser Mas é uma realidade Então eu vou estar pedindo De coração Para vocês estarem Se inscrevendo Para fortalecer o canal E para vocês também Não perderem mais vídeos Quando eu trouxer Lembrando também De deixar o like Para fortalecer Esse vídeo Chegar para mais pessoas E lembrando que o canal Tem a opção de membros Caso vocês queiram Se aprofundar um pouco mais Tem a opção De eu estar fazendo Análise de contas Tem também aí A opção da gente Estar trocando uma ideia No Discord Para eu estar ajudando Com vocês Com a sua conta Assim em tempo real A gente está participando De uma ligação Para estar trocando a ideia Então membros aí Além de ter vídeos exclusivos Para vocês lá também Ok Então vamos progredir aqui Com o nosso queridíssimo Green Ninja Não é o Ash Mas ainda assim É um bom pó Que é para vocês Estarem utilizando Deixa eu mostrar aqui A forma brilhante dele Bonitão Eu acho bonitão Não sei qual eu acho Mais bonito Tenho tanta tendência A achar aqui O preto e vermelho Por ser rubro negro Mas Porém Entretanto e todavia As duas formas São bem bonitas Tá galera E vamos Ver aqui um pouquinho Da questão De status dele Ele é um pokémon S É épico Tem um speed Bem alta No Green Ninja Você vai forçar Bastante speed Para ele realmente Ficar rapidão Pegada Hamilton Então tem um ataque especial Bom também Vai te dar um retorno Da hora E aqui Nas habilidades Vocês vão ver que ele tem Habilidade muito boa O primeiro Que vai aumentar o poder Em movimentos tipo água Quando o HP está baixo Isso aqui que é um pouco ruim Que vai precisar Que ele fique Em péssimas condições Para se buffar Eu não curto muito isso A não ser que fosse Um buff assim Que garantisse Um hit kill Ou algo do tipo Não é o caso Mas as outras duas habilidades Dele são da hora Tem a Battle Bond Que vai fazer com que você Transforme o seu Green Ninja No Ash Green Ninja Tá Durante o combate Isso daqui Para quem quer usar O Ash Green Ninja Porém a habilidade Mais potente dele Mais interessante Vai ser A Protean Tá cara Protean Protean Vai ser A habilidade Mais da hora nele Ela vai fazer Basicamente a mesma coisa Que eu falei do Mil É uma habilidade Que dá uma versatilidade Muito alta Para o Pokémon E cara o Green Ninja Que ele tem aqui Uma variedade enorme Tá Nas habilidades Que você pode estar Utilizando nele Você vai ver Que tem habilidades Psíquicas Tipo Grama Tipo Gelo Ele é um Pokémon Já versátil Por si só Extremamente rápido E quando vocês Colocam essa habilidade Aí vocês complementam Toda essa versatilidade dele Faz com que ele seja Um ótimo Pokémon Para estar se utilizando E cara assim É bom É muito bom Além de ser muito bonito Um dos mais queridos Pela galera Então é uma oportunidade De vocês estarem Utilizando E é óbvio Que aqui no canal Tem também Forma de você Obter ele Então dá uma corredinha Para o vídeo Que vocês não vão se arrepender Se o vídeo ajudou De alguma maneira Tirou a dúvida De vocês aí Vai ajudar A escolher em qual Pokémon Vocês vão estar utilizando Como seu main Né cara A main é aquele Pokémon Que você vai usar Para te carregar Então deixa nos comentários Se vocês concordam Se vocês não concordam Lembrando que não é porque Eu não trouxe o Pokémon Aqui Ah Marley Mas você não falou De tal Pokémon Cara Como é que você não falou De tal Pokémon É Putz Você esqueceu Fulano Você não falou De ciclano Galera É uma variedade Muito grande A gente está falando De um jogo De Pokémon Existem muitos Muitos E muitos Pokémons E muitos bons E muitos Que seriam interessantes Para vocês estarem iniciando Eu fiz minha lista Com os 10 Que eu considero Melhor Nesse momento Tô gravando esse vídeo Aqui em 2024 Eu fiz o vídeo Com os melhores Que nesse momento Para mim Vão estar te dando Um retorno Mais da hora Isso quer dizer Que se você utilizar Outros Pokémon E sua conta é ruim Eu vou refazer a conta Minha conta não presta Não Você pode ter uma conta boa Mesmo sem utilizar Algum desses Que eu citei Eu acho difícil Eu acho que vocês vão Acabar utilizando Um, dois Ou até três Dos dez Pokémons Que eu citei aqui Porque Além deles serem Muito bons A maioria deles São bem populares Mas Mesmo que você Não use Cara Isso não quer dizer Que sua conta é ruim É Porque não tem Um desses Pokémons Queria deixar isso Bem claro Tem outros Que são muito bons Mas para mim Guerras Nesse momento Esses são os mais Interessantes Para o início Do jogo Ok Então é isso Deixa nos comentários Qualquer dúvida Em relação ao jogo Que eu vou estar Respondendo vocês O mais rápido Que eu puder E fiquem com Deus Bom domingão Para geral Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau